Um acidente aqui, ó, o cara, esse cara desse carro aqui, ó, tonto, bêbado Os dois carros estavam parados aqui na pista, aqui no Leporácea, aqui Ele pegou e veio igual um doido e me encheu todo mundo aqui, ó aí, como ficou o carro do cara É o jeito que ele tá, nem sair do carro é que é, o pessoal quer pegar ele aqui Ó aí Olha o que ele fez com o outro carro Rapaz tá aqui, acho que ele quebrou a perna, tá tudo cheio de sangue, nossa Onde que jogou o carro? Oi Onde que ele fez com o carro? 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 Obrigado.